Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Amores, espero que sim! Eu me encontro aqui, olha, no Moda Sintes, Santa Cruz. Eu estou aqui no setor verde. Eu vim até a Bruna Confecções, amores. Bruna Confecções trabalha aqui com vestidos aqui para o Juvenil. Vocês vão encontrar uma grande variedade. Também vai ter macaquinhos. Gente, aqui tem preço baixo, qualidade direto do fabricante, certo? Vamos que vamos a esse vídeo. Já vão deixando muito likezinho aí para fortalecer o canal, para a gente sempre estar aqui, né, com novidades para vocês. Então a gente precisa, gente, do likezinho de vocês. Precisamos também que vocês compartilhem com amigos, amigas, família e também me acompanhando lá no Instagram, certo? Gente, eu estou aí rumo a 4K lá no Instagram. Preciso muita ajuda de vocês. Então vamos lá dar uma força. Então vamos ao vídeo, porque aqui você vai encontrar muito preço barato, gente, com qualidade para você comprar, revender e lucrar muito. Olham só, amores. Eu vou iniciando mostrando para vocês esse modelinho que está uma perfeição. Esse modelinho de vestido que eu vou mostrar aqui para vocês são os vestidos Malha Leilha. Gente, agora Malha Leilha com encorpamento maravilhoso, sem transparência, uma mercadoria, sem sombras de dúvida, perfeita, viu, gente? Um caimento maravilhoso, confortável e com um precinho que eu sei que vocês vão amar. Custando apenas R$12,00, amores. Só R$12,00. Qualquer modelinho de vestido na Malha Leilha fica de R$12,00. São mais de 20 modelos de vestido. Semanalmente aqui sai novidade, certo? Ela trabalha com grande variedade. E o bom porque tem tamanhos. Eles têm um tamanho único, mas vestem de 10 a 12 anos. E além de vestidos, vocês também vão encontrar macaquinhos com o mesmo valor de R$12,00. Vestindo meninas de 10 a 12 anos. Esse valor são os da Malha Leilha. Porque também aqui a Bruna Confecções, ela está com novidades para vocês, que é no Suplex Digital. Isso aí, gente, quem está procurando aqui também, no Suplex Digital, aqui com Bruna Confecções, Moda Juvenil, vocês vão encontrar. Custando um valorzinho de apenas R$18,00. Isso mesmo, gente. Olha que perfeição esse vestido aqui na Suplex Digital. O Suplex Digital é aquele suplex macio, confortável, né, gente? Apenas R$18,00 de estilo meninas de 10 a 12 anos, certo? São vários modelos também aqui no Suplex Digital. Eles têm bastante variedade. E olham só, gente, esse acabamento é perfeito, né? Sem sombra de dúvida, gente. Aqui você vai comprar com preço baixo, qualidade, qualidade diretamente do fabricante. Quer comprar barato, quer lucrar muito, vem pra Bruna Confecções, Moda Juvenil. Olha os macaquinhos, gente. Que lindos! Apenas R$18,00 também no Suplex Digital, macio, confortável, vestindo meninas de 10 a 12 anos. E esse modelinho, gente, com pompom na manga, também é no Suplex Digital. Apenas R$18,00, babadinho no barragem. Gente, é perfeição que você estava procurando. Com preço baixo, qualidade, encontrou o lugar certo. Não perde tempo, amores. Toca a loja de vocês, pra vocês arrebentarem nas Índias. E não para por aqui. Vamos mostrar quem a gente tem mais. Só está começando. Aqui tem alguns modelinhos também, no Malha Leilha, que são esses outros modelinhos, ó. É no Malha Leilha, que fica de apenas R$12,00. Tem com manga, tem regata, tem com alça, tem pra todos os gostos. Lembrando que todos vestem tamanho de 10 a 12 anos. Olha esse comanguinha, gente, com faixa. Está muito perfeito, lindo. Esse modelinho aqui também, ele fica com jaquetinha. Olha que lindo. Só R$12,00, gente. É pra vocês estocar a loja e arrebentar nas vendas. Preço baixo, qualidade. Mercadoria deles são confortáveis. Aqui sempre eu mostro eles, desde o início aqui do canal. Graças a Deus, sempre entregado tudo certinho. As mercadorias deles, gente. É perfeita. Então não perde tempo, não. Vem pra Bruna Confecções, já estou com a sua loja. Vou deixar aqui o WhatsApp de venda deles. Vou deixar também o endereço aqui do box pra quem está vindo aqui. No modo assim, também vim fazer uma visita pra quem comprar à distância, entrar em contato, não perder mais tempo e já fazer o seu pedido, estocar a loja e lucrar muito. Olha só, gente. Aqui está o cartãozinho da Bruna Confecções Juvenil, certo? O WhatsApp de venda é 819-9349-7820. Setor Verde, Rua K, Box 73, aqui no Modo Centro e Santa Cruz. Entregas pra todo o Brasil. Excursões, transportadoras a partir de 10 peças. Ele já faz seu envio aqui. Pode mesclar sua mercadoria. O cliente que escolhe modelos, tudo certinho. O que eu mando é vocês. Aqui vocês quem manda, viu, gente? Pode escolher aqui os modelinhos, né? Se vai querendo malha lelha, se vai querendo suplex digital, macaquinho, vestido. Quem manda é vocês. Só entrar em contato e já estocar a loja de vocês e não perder tempo. Olha só, gente. Aqui está o Instagram da loja aí pra vocês acompanhar e seguir bastante. Eles postam novidades lá, né? Toda semana tem novidades lá no Insta. Então vão acompanhar abaixo e a gente vai vendo a loja. Então é isso aí, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.